Fala galera do canal do Gigante, queria estar falando pra vocês deixarem o like e compartilharem pra geral, mano. O CR7, você não vai jogar? O CR7 vai no gol então, mano. A estação não tá crítica, mano. Cara, esse maluco aí, esse traidor, como é que é o seu nome? Traidor, mano. Ô ratinho, vai dar guerra. Traidor, ele trai a dor então, mano. Você vai no gol, CR7? Olha aqui, ô ratinho, eu acho que o ratinho tem que começar jogando contra ele. Eu também, ô ratinho. Bora ratinho. Ratinho. Ó, todo mundo vai jogar contra você, você tem que ganhar antes de todo mundo. Será que tem que ganhar antes de você? Mas tem que ver aí que vai tirar a massa. Ó ratinho, você sabe que jeito que é, né? Jogou a bola pra cima, tá valendo. Vou ali, capéuzinho. Jogou a bola pra cima, tá valendo. Por que o cara foi lá do outro gol? Será que ele tem algum tipo de erro? Será que o CR7 vai jogar a bola lá atrás? Vai. Vai valendo o CR7. Ó, jogou, jogou longe. Tem que dibrar, olha aí, tem que dibrar, olha aí. Dibra aí, ratinho. Boa, ratinho. Nossa, o cara errou a bola. Chutou o pedal. Dibra ele, ratinho, dibra ele, dibra ele. Vai, ratinho. Boa, ratinho. Vai, ratinho, pode. Nossa, que paulada, velho. Não tem a machucada do CR7. Não vale, ratinho, não vale, não vale. Não vale, tem que dibrar, ratinho. Acho que vale. Tem que dibrar, ratinho. Não, mas é roubo também. Não, roubo não. Não, roubo não, não. Ratinho! Ó, ó o cara, pegou, mano. O cara pegou, mano. Ratinho, vai pra cima dele, velho. Dibrou o ratinho, dibrou o ratinho. Ai, tem que abrir jogá-lo aqui. Ô, louco. Tomando a carça. Nossa, olha lá que tropeção que deu na carça dele. Tomando a carça. Nossa, dibrou o ratinho, ó. Ele tá dibrando o ratinho. Ih, mas ele põe o corpo no ratinho e já era. Vai, ratinho, vai, ratinho. Pra fora, velho. Pra fora. Tem que ser justo. O cara é traidor, mas tem que ser justo. Ó, jogou e tá valendo, ó. Ó, numa só ratinho, chegou de voadora ali. Quem fazer, ganha, mano. Ó, o cara já tomou ali, o ratinho não passou. Socorro, ratinho, ele tá acelerado. Boa. Nossa, passou o ratinho, agora já era. Vai, ratinho. Nossa, mano. Ah, papi. Acertou o dedo, o pé machucado dele. Ô, Daniel, tem que ser o C, ó. Eu acho que tem que ser o C, né? Tem que ser o C, Daniel. Valeu, ratinho, valeu. Ó, foi sorte dele, ratinho, foi sorte. Se fosse dois gols, eu acho que você ganhava. Ó, Daniel, vai, Daniel. Confio no C, joga o corpo nele, o cara, você viu, o cara só usou o corpo. Não, não valeu. Acho que vale. Vai, Daniel. Vai, Daniel, vai, Daniel, pra cima dele, vai, Daniel. Boa, Daniel, que rolinho, Daniel. Que rolinho, Daniel. Bateu o nosso, é, se a te defendeu, mano. Ah, Daniel. Te deu a bola, te deu a bola. Nossa, te deu a bola, Daniel. Te deu a bola, Daniel. Ixi, agora ele tá bravo, hein. Nossa, que drible da vaca chutou. Ah, o C, C tá com medo, mano. Ah, não, 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 eu vou no gol. Ratinho no gol, mano. Ratinho no gol? Ah, não, agora é eu. Uai, é o C-R-7, você não vai jogar? Oh, ele de fogava de gol, velho. Tem que ganhar, C-R-7, tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar, C-R-7. Ô, louco, de ombro, cara. Ó o cara, de ombro. Opa, nossa. Ô, deu amor no, 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 no cara, mano. Ó o C-R-7, mano. Tentou, não consegue, não consegue. Ó, o cara, o cara corre muito, velho. O cara só de direto correndo, mano. Que capote, velho Que capote o CR7 Se deu um murro na cara dele, CR7 Se deu um murro na cara dele Ó o cara, ó Tentou o rolinho no CR7, não consegue Deu um drible da vaca Ó, CR7, tem que fazer o gol Você quer dibrar o cara Opa! Deu um rolinho Deu um rolinho Deu um rolinho, ó, tentou a chaleira O CR7 tá fazendo muita graça Tá fazendo muita graça, CR7 Muita graça Vai CR7, ó o cara esperou você também Nossa, que cara o pé torto Que cara o pé torto Ó, tá valendo Que cara o pé torto Ó, CR7 tentou outro rolinho Não consegue, ó, tentou o drible da vaca Mas o cara corre muito, pôs o corpo errado Tá parecendo O doido, ó, tomou o chapéu Do CR7, mano, nossa Ó, o CR7 Tá fazendo gracinha já, mano Tá fazendo gracinha já, mano Aí, ó Aí, ó Tá fazendo gracinha já, né Falta de habilidade aí desse cara, mano Ó o cara, ó Ó, levou Ó, bateu Meu Deus, cara Que esse cara ruim, mano Esse cara não acerta o gol, mano Eu vou ter que jogar, mano Eu vou ter que jogar, mano Eu vou ter que jogar, mano Ó, CR7 Você tá de frente pro gol, cara De frente pro gol Não, não foi nada Nossa senhora O que que você tá achando do jogo, cara? Foi Mais bom, né? O meu foi melhor Porque o meu teve rolinho Vai, ó Tem que fazer gol aí, mano Os caras tá Ó, CR7 Vai chutar Bateu no travessão Nossa, gigante Relou na bola, hein Relou na bola o gigante, hein Ó, vamos ver Ó O cara aqui Bateu pra fora Pra fora Não, vai, CR7 Não, tem que jogar lá no gigante Tem que jogar no gigante Aí, ó Tá valendo, tá valendo Aí, em quem que você fez isso, CR7? Em quem? Em quem? Aí, sai o cara contra o goleiro, ó Sai o cara contra o goleiro, ó Sorte que o gigante defendeu, mano Aí, ó E agora? Vai, CR7 Aí Aí, e agora? Vai no gol, Daniel Vai no gol, Daniel Vai Ô, cê tem que defender Agora é o C, gigante O cara tudo perde Ó, gigante É o C, cara É o C agora Cê tem que fazer, cara Vai, gigante Vai, gigante Vai, vai, vai Não, gigante Assim não Aí o cara não viu a bola Ele não tá vendo, gigante Vai, gigante Ele não tá vendo Boa, gigante Boa, gigante Faz Faz Nossa, mano O Daniel tá pegando muito, velho Vai, gigante Vai, gigante Boa Nossa, que dibre, mano Chutou, gigante Chuta, gigante Vai, gigante Tem que fazer Tem que fazer, mano Tem que fazer Vai, gigante Vai, gigante Boa Vai, gigante Vai tirar a máscara dele agora Vai tirar a máscara dele agora Ó, próximo vídeo Nós vamos fazer aqui esse cara Vai tirar Vai tirar Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.